Eu não pago a dívida TS Record, baby Por que é que eu tenho que pagar? Por algo que nem sei como explicar Quando contraíram a dívida nem vieram consultar Se eu estaria de acordo É por isso que eu nem concordo Que o dinheiro do meu imposto sustenta o teu conforto Por conta disso são vários problemas que eu afronto É melhor pagar antes que entremos em confronto Quando a gente passa fome Aqui mesmo na manhiça Enquanto vocês alimentam contas gordas na Suíça Sinceramente falar no governo nos canganiça Quando pensam em votar minha mente solta a preguiça XIÇA Voltemos ao tempo do Cota XIÇA Mesmo quando deixa andar aí da mala até coxiça Hoje em dia com essa crise que toma conta de nós O povo já nem manifesta porque até nos falta a voz Essa crise abranja todos os netos, filhos e avós Não pensem só em vocês, pensem também em nós Essas dívidas Dívidas com putas já não pagam Nem com gás Dívidas com putas já não pago Avisão ministro das finais do seu chefe do Estado Essas dívidas com putas já não pagam Avisão ministro das finais do seu chefe do Estado Que baixem o preço do combustível Pra que todo cidadão tenha uma vida acessível A hora passa é nossa mas veja o quanto é incrível O preço da energia elétrica é inconcebível Eu sou moçambicano de raiz Mas o estrangeiro é que manda debaixo do meu nariz Que se aplica os ideais de Samora nesse país E lutemos pra mudar o cenário neste país Ensino-nos a lição na base do quadro X Cobram mão de obra barata alegando que sou aprendiz Eu já disse que as dívidas ocultas eu não pago O povo trabalha duro e vocês? Pra onde é que vai o dinheiro do imposto que eu pago? Só pedimos que seja justificado Não sei se perceberam o recado Não é pra moça que ele deve ser extraditado Essas dívidas Dívidas com putas já não pagam Nem com gás Dívidas com putas já não pago Avisão ministro das finais do seu chefe do Estado Essas dívidas Dívidas com putas já não pagam Nem com gás Dívidas com putas já não pago Avisão ministro das finais do seu chefe do Estado Estamos todos atentos, não nos engano mais Essa dívida eu não pago nem com gás Todos com os olhos dos recursos naturais Tiram o cavalo da chuva e devolvam os meus medicais Se temos os melhores hospitais Com melhores atendimentos Por que é que vocês não procuram medicação aqui? Vão pra fora Se temos as melhores escolas com as melhores carteiras Por que é que os vossos filhos não estudam aqui? Essa dívida eu não pago, mano Eu não pago, não pago, não pago Eu não pago, 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 pago Nem com gas, nem com gas Nem com gas Eu não pago, não pago, não pago, não pago Eu não pago, não pago, não pago, não pago Eu não pago, não pago, não pago, não pago Eu não pago, não pago, não pago, não pago Eu não pago, não pago, não pago, não pago Eu não pago, não pago, não pago, não pago Eu não pago, não pago, não pago, não pago Eu não pago, não pago, não pago, não pago, não pago Eu não pago, não pago, não pago, não pago Eu não pago, não pago, não pago, não pago, não pago Ah, não pago nada eu Obrigado.